Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Juliana Panceira e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre proteína. A proteína é um nutriente essencial para a formação de diversas estruturas do nosso corpo, desde músculos, ossos, tendões, membrana plasmática, na nossa produção hormonal. A proteína é uma estrutura que está presente basicamente em todos os processos biológicos do nosso organismo, então ela é muito importante. A gente tem basicamente dois tipos de proteína, a proteína tipo animal e a proteína tipo vegetal. A diferença entre elas é a composição de aminoácidos. A proteína é formada por vários aminoácidos e a gente tem um número grande de tipos de aminoácidos diferentes. As proteínas de fonte animal são as mais interessantes para o consumo humano, porque elas têm essa combinação de aminoácidos essenciais mais completa. As proteínas de fonte vegetal têm um valor nutricional um pouco menor do que as proteínas de fonte animal. Como fonte de proteína animal, os ovos, a carne, o leite, derivados de leite, frango, peixes e fonte de proteína vegetal nós encontramos muito nos grãos. Então a gente tem aí feijão, lentilha, grão-de-bico, nozes, castanhas, tudo isso tem também proteína na sua composição, então pode ser incluído aí na alimentação. Hoje a gente encontra opções de suplementos à base de proteína para ajudar a suplementar às vezes a alimentação que fica um pouco deficiente nesse sentido. Então a gente tem uma opção que é a mais usada e a mais famosa e de melhor valor biológico que é o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína derivada do soro do leite. É um subproduto que foi descoberto da produção de queijos. Isso antigamente era jogado fora, eles faziam o queijo e jogavam esse soro do leite fora. E com o tempo eles foram estudando isso e descobriram que esse soro do leite tem uma proteína de alto valor biológico e faz muito bem para a saúde humana e dos animais. Eles começaram estudando em animais e agora em humanos. A quantidade ideal de consumo de proteína para o ser humano, normal, não atleta, para ser consumida durante um dia, 24 horas, por um adulto, é de 1,5 grama a 2 por quilo por dia. Normalmente, uma pessoa que é atleta, que faz muita atividade física, tem uma necessidade um pouquinho maior de ingerir proteína. Mas a média para a população geral é essa, 1,5 grama por quilo por dia. Quando você faz atividade física, principalmente atividade física intensa, você causa microlesões nas suas fibras musculares. E o seu organismo precisa de matéria-prima para reconstruir, para restaurar essas fibras musculares que você usou e lesionou durante a atividade física. Se você não dá para o seu corpo, pela alimentação, a matéria-prima para ele refazer essas fibras musculares, para ele restaurar essas fibras musculares, você acaba entrando em catabolismo, você acaba perdendo massa magra. E perder massa magra é tudo o que a gente não quer. O músculo é muito importante para a gente, a fibra muscular é uma célula que consome muita energia. Então, quando você quer manter um peso saudável, quando você quer emagrecer, é muito importante que você tenha um percentual de massa magra, de massa muscular alto, porque essa fibra muscular vai consumir muita energia para se manter. Então, quanto mais músculo você tem, maior é o seu metabolismo e mais fácil fica de você fazer essa manutenção do peso. Por isso que é tão importante você ter essa relação correta de quantidade de proteína ingerida para a quantidade de exercício que você faz. Porque se você não fizer essa ingestão na quantidade correta, você pode ter um catabolismo e acabar perdendo massa muscular, mesmo fazendo bastante atividade física. Resumidamente, a proteína é muito importante de ser ingerida antes e depois do treino. Antes do treino, é até mais importante você consumir uma proteína com uma fonte de carboidrato, para você ter energia e matéria-prima para você trabalhar durante o exercício. E após o treino, a proteína é importante para você ajudar o seu corpo a restaurar aquelas fibras musculares que você lesionou durante o exercício. E se você quer emagrecer, se você quer manter o seu peso, se você quer se manter um peso saudável, é importante que você tenha um bom consumo de proteína para você conseguir manter a sua massa magra num percentual saudável. E isso vai te ajudar bastante na manutenção do peso e até mesmo no emagrecimento. Espero que eu tenha ajudado e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Tchau!